Estamos no CVV em Piracicaba, o Centro de Valorização da Vida. O CVV é um trabalho voluntário que existe no Brasil há cerca de 60 anos. O trabalho do CVV funciona 24 horas, todos os dias, pelo número 188. É uma ligação gratuita e sigilosa. Então, se você estiver precisando conversar, desabafar e muitas vezes não tem com quem conversar, falar das suas dores, das suas angústias, coisas que estão te agoniando, pode ligar para o CVV qualquer hora do dia e da noite, que vai ter um voluntário para conversar com você, para te acolher, para te ouvir. O CVV funciona em todo o Brasil e aqui em Piracicaba já estamos há cerca de 40 anos. O trabalho do CVV é fundamental, principalmente nesse momento que a gente chama de Setembro Amarelo. É o momento no qual a gente leva reflexão e informação para a sociedade, para que a gente desmistifique o tabu que existe em torno do suicídio e a prevenção do suicídio. Então, nas nossas redes sociais, no nosso site cvv.org.br e nas nossas redes sociais, que é arroba cvvoficial, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, tem informação de como a gente acolher alguém, de como a gente fazer parte desse movimento Setembro Amarelo. Então, nos sigam nas nossas redes sociais para ter mais informações de como a gente ter uma sociedade mais fraterna, mais solidária e mais acolhedora. E se você tiver interesse em ser um voluntário do CVV, venha fazer parte. Somos em torno de 4 mil voluntários no Brasil, mas a gente precisa de muito mais voluntários. E a gente precisa de você, neste time de voluntários, para acolher tantas pessoas em sofrimento. Então, você pode entrar no nosso site para ter mais informações a respeito do nosso curso ou pode mandar um e-mail para piracicaba.org.br e aí a gente dá mais detalhes do curso que começa agora em outubro.